Atenção, esse vídeo obviamente tem spoiler dos últimos episódios lançados de Steven Universo Virtual. Se mandem informado e lave as mãos. Leia a bola. Steven Universo Future está na sua reta final, faltando apenas 4 episódios para finalizar a nossa amada série. E se você está bem informado, sabe que esses 4 episódios iriam sair todos de uma vez no dia 27 de março. Porém, do nada, um desses episódios é lançado antes da hora por conta de um cancelamento que ocorreu lá nos Estados Unidos de uma sessão do filme de Steven Universo. Porém, uma versão sing-along. E por conta desse cancelamento, um dos episódios que iriam sair apenas no dia 27, acabou saindo mais cedo no dia 23 de março. E meus amigos, que episódio foi esse? Nos últimos episódios a gente já tinha visto muita coisa interessante sobre a trama da série. Tivemos aquela forte cena da Jasper sendo literalmente estilhaçada pelo Steven e depois curada. E é justamente dessa cena que o episódio Homeworld's Bound começa. E cara, que episódio incrível de ser analisado. De verdade, eu nem ia fazer uma análise desse episódio por conta do pouco tempo que eu estou tendo esses dias, mas tem detalhes nesse episódio que me chamaram muito a atenção que eu percebi que muita gente não deu tanta ênfase a eles. Justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, de última hora, sem roteiro e sem planejamento nenhum. Eu só liguei o microfone aqui e vamos ver o que sai. E talvez se isso fica legal, quem sabe não vira um quadro do canal, sei lá, um Talking Fest do Cometatum, algo do tipo. Enfim, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Além disso, eu quero ver vocês discutindo comigo aí nos comentários esses pontos que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, esse é o... como é o nome que eu chamei? Esse é o Talking Fest do episódio Homeworld Bound. Vamos começar? O que é o diabo? Vocês, eu te amo, mas você não pode me ajudar mais. Eu estou evitando as únicas pessoas no universo inteiro que não pode. Steven, lembre-se, sempre será sua família. E vamos lá, como esse episódio começa exatamente onde o último episódio terminou, a gente vai dar uma revisada no final do episódio anterior pra dar uma contextualizada. Se você não lembra, o Greg tenta ajudar o Steven naquele episódio, mas acaba não dando muito certo. O Steven tá meio fora do controle de si e vai pedir ajuda a Jasper depois de descobrir várias coisas sobre a família e o passado do Greg. Então o Steven vem atrás de Jasper e passa um bom tempo treinando com ela, mas são exatamente três dias, né? Apesar de parecer que são vários dias. E no final temos uma luta épica entre o Steven completamente furioso com seus novos poderes e a Jasper. E acaba que no final dessa batalha, o Steven fora de si usa muito poder e estilhaça a Jasper. E aí nós temos essa incrível cena do Steven voltando pra casa e tentando curar a Gem da Jasper, que tava completamente estilhaçada. E por sorte, como estamos falando em um desenho animado infantil, a Jasper volta. Mas cara, foi uma cena muito forte. A gente nunca tinha visto um personagem tão importante assim ser estilhaçado. Na verdade, se a gente recapitular Steven e o universo, a gente nunca viu um personagem ser estilhaçado. Apenas ameaças, né? Então a primeira vez que a gente vê uma Gem literalmente estilhaçada e sem vida foi agora com a Jasper. Sem contar, claro, as fusões e o Cluster também. Porque o Cluster são várias Gems estilhaçadas, mas estão juntas e meio que estão vivas ainda. E o episódio termina com a Jasper saudando o Steven, reconhecendo a sua força e chamando ele de My Diamond, minha diamante. Cara, que cena foi essa? Isso com certeza mexeu no psicológico do Steven. Até porque no começo do episódio Homeworld's Bound, a gente vê o Steven completamente surtado. A Jasper sai do banheiro e diz, olha, o Steven tá aqui pras Gems. E o Steven tá muito pensativo, ele não sabe o que fazer, ele tá em choque. Ele tá passando por uma coisa muito difícil. E a Jasper chamar ele de My Diamond com certeza não foi uma coisa boa, até porque ele tá querendo se descobrir. Mas ele não quer se descobrir como uma diamante. E a gente vai ver isso mais pra frente no episódio. Seguindo, o Steven fica completamente abalado. Sobe pra aquela central que tem lá em cima, que parece a estação online e tudo mais. Ele deixa bem claro que acha que as Gems não podem ajudar ele e, tipo, vai embora. Ele só vai embora e vai pra Homeworld. Ele fala que tava querendo ignorar as diamantes. Ele sabia que as diamantes poderiam ajudar ele, mas ele não tava querendo a ajuda delas até agora. Até porque elas são meio difíceis de se lidar, né? É complicado. Então o Steven vai e usa o transportador e vai direto pra Homeworld. A gente já vê que as coisas estão bem diferentes e é uma coisa que eu achei muito legal. Estranho que lá no filme do Steven Universo a gente vê esse busto da White Diamond e a gente percebe que, tipo, não tá desse jeito. É uma coisa estranha, como se fossem lugares diferentes. Mas não sei, né? Talvez isso aí estivesse lá o tempo todo e meio que a gente não conseguia ver porque a gente viu uma visão muito de longe ou algo do tipo. Ou então eles simplesmente reformaram tudo isso em alguns dias ou em um período indeterminado. Até porque a gente não sabe quanto tempo se passou do final do filme do Steven Universo pra o começo do Steven Universo Future. Mas só dedica que foram só alguns dias. Porém a tecnologia de Homeworld é tão avançada que uma reformazinha dessa realmente deve ter sido bem rápida. O Steven entra nesse palácio da White e vê algumas gems andando por lá. Algumas ametistas, algumas jaspers. E estão discutindo democracia. Parece que alguma coisa democrática mesmo está acontecendo em Homeworld. Está tendo uma eleição, digamos assim, e as duas personagens, que é um ametista e uma jaspers, estão discutindo em qual zircon elas vão votar. E, tipo, é uma cena até cômica, né? Até porque as duas são praticamente iguais. Mas são as duas zircons que estavam lá no julgamento do Steven lá em The Trial na quinta temporada. Coisas bem interessantes que estão acontecendo em Homeworld, né? A gente vê mais detalhes interessantes nessa mesma cena. A gente vê que pelo palácio estão andando algumas pebbles e até algumas gems que ficavam presas na parede. As gems de parede, eu não sei como chamar isso. E nessa cena a gente entende finalmente que o palácio não é mais um palácio, e sim um museu. Onde as dinhas podem ir lá e dar uma olhada em como é que está o palácio, ou o ex-palácio, na verdade. E a gente vê que a Era 3, apesar de ter finalizado, ter sido acabada, apenas em dois anos ela já virou história. E já está tudo de um jeito diferente, tanto é que está tudo em um museu. Tudo foi transformado em um museu. E olha só quem está aí, Spinel, que tinha sumido, já está 17 episódios desaparecidos. Ela aparece no filme e não volta mais, mas ela finalmente apareceu com o seu visual que a gente vê no fim do filme. E ela está com a mesma personalidade de sempre, pelo menos a sua boa personalidade, né? E acaba que é ela que vai levar o Steven lá para as diamantes. O Steven fala que está tendo problemas com sua forma física, e a Spinel diz, Cara, eu sei quem é que pode te ajudar. E ela leva diretamente para a Yellow, que antes costumava destruir as formas físicas da James, mas depois de uma Steven-lização, amém. Ela começou a ajeitar as formas físicas da James, olha só que mudança interessante, cara. E quando o Steven chega com a Spinel lá no laboratório da Yellow, digamos assim, a gente vê que ela está tentando consertar as James que foram destruídas para virarem experimentos de fusões forçadas. Cara, isso é uma coisa muito, muito complexa, que eu não vou me aprofundar tanto aqui nesse vídeo, mas é sério, tem assuntos nessa parte aí, nesse estudo que a Yellow está fazendo, nessas tentativas de curar as James que são muito complexas. Até porque a gente vê que as James que estão sendo curadas, elas não são curadas de fato. Elas ainda têm pedaços das pedras delas faltando. Mas eu pergunto para vocês, e o pedaço que está faltando? Ele está vivo, ele não está vivo? Porque a gente já viu que, dependendo de como está o estado dos pedaços das James, eles meio que ainda estão vivos. Até porque o Cluster, ele é formado por vários e vários pedaços de James. E eles são vivos, eles têm consciência. Então, cara, essa gem aí, essas duas James, na verdade, que foram reconstruídas, esse pedacinho que está faltando, está vivo delas? É parte da mente delas ou são pessoas diferentes? Isso é muito complexo e daria um vídeo muito bom sobre isso. Mas, deixando essa parte aí meio confusa de lado, vamos continuar. Bem, o Steven pede ajuda a Yellow para ver se ela consegue agitar a forma física dele e tals, mas acaba que ela só deixa o Steven cada vez mais estressado, o que eu achei até um pouco forçado, né? Não precisava ele ficar tão estressado assim. A gente vê que o emocional do Steven está muito frágil, ele quer que as pessoas escutem ele, mas as pessoas não escutam. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado de ser falado até. Enfim, depois de perceber que a Yellow não conseguiria ajudar o Steven, ela disse que o problema do Steven não é físico, mas obviamente sentimental. E uma coisa interessante que não estava tão clara em Steven Universo é essa divisão das Diamonds. A Yellow cuida do físico, a Blue do sentimental, e mais pra frente a gente vai ver que a Yellow cuida do mental. Mas então, o que seria a Pink Diamond? Bom, eu não vou poder responder isso nesse vídeo, senão a gente ia tomar muito tempo, mas se você acompanha os vídeos aqui do canal, sabe da teoria que diz que a Pink, ela tem os três poderes, ela tem as três habilidades, ela consegue trabalhar tanto com o sentimental, quanto com o físico, quanto com o mental. Tem um vídeo aqui no canal que está aparecendo aí nos cards, pra você ver, caso você queira se aprofundar no assunto e tudo mais. Então aí ela manda o Steven direto pra Blue, pra ter um tratamento, digamos, sentimental sobre os sentimentos, pra ver se a Blue conseguia ajudar o Steven de alguma forma. E a gente vê que a Blue também inverteu os seus poderes. Antes ela deixava as Jams perto dela tristes, mas agora não. Ela deixa as Jams felizes. E, cara, eu vi um padrão quando eu cheguei nessa parte, eu vi um padrão muito interessante nesse episódio. Tipo, se a gente pegar de base o que está acontecendo de verdade, a Blue está deixando as Jams felizes usando os poderes. A Yellow está deixando as Jams do jeito que elas querem, do jeito que elas querem, que elas querem, com os poderes dela. E, mano, isso é uma clara referência a drogas. Sim, esse som de golfinho foi pra censurar a palavra que eu disse, porque senão o YouTube não vai deixar eu postar esse vídeo. Foi mal. Por incrível que pareça, pode ser até que não foi essa a intenção que a Rebeca quis passar, mas é exatamente isso, cara. Os anabolizantes, que são drogas que deixam você musculoso e tudo mais, são equivalentes ao que a Yellow está fazendo. Ela está cuidando e reformando o corpo das Jams. É claro que ela está fazendo isso pra uma coisa boa. Ela vai estabilizar as formas das Jams e tudo mais. Mas a gente vê também que a Yellow meio que está fazendo o que as Jams querem. A Spinel mesmo foi um exemplo disso. Ela chegou lá e disse, ó, eu quero braços longos e agora eu quero pernas finas. Então, meio que isso pode ser que não seja tão bom. E já a Blue é uma clara referência a drogas alucinógenas. Eu não posso falar essas coisas no YouTube, agora que eu percebi. Mas ela meio que força as Jams que tocarem nessas nuvens que é produzida pelos poderes dela a ficarem felizes independente do que aconteça. A gente vê isso muito no Steven. Ele estava completamente abalado e mesmo com toda essa tristeza e angústia que ele sentia ao tocar nas nuvens, ele começou a ficar feliz. E até eu assistindo por um pequeno momento achei que isso fosse uma coisa boa. Mas se a gente analisar exatamente, a gente vê que não é. Mas mesmo assim, são alusões bem claras a esses dois temas. Drogas alucinógenas que deixam as pessoas mais felizes. Não use drogas. E drogas anabolizantes que são ilegais e que modificam o seu corpo. Coisas muito interessantes que foram abordadas nesse episódio. E uou, temos uma parte musical nesse episódio. Quem diria, né? Que iria ter músicas no meio de tanto problema e tal. E essa música da Blue meio que não tem muita coisa escondida nela. Ela só fala que a Blue antigamente era triste e agora quer ser feliz e quer fazer as pessoas felizes. Outra coisa interessante é que o Steven mesmo sofrendo um pouco dos efeitos dos poderes da Blue ele meio que consegue resistir. E logo depois que o Steven se liberta desse poder ele fala uma frase bem interessante. Eu não quero me sentir melhor. Eu quero estar melhor. Então, cara, olha aí. É uma clara referência às drogas, tá ligado? Tipo, o Steven não quer ter um momento feliz. Ele quer estar melhor. Ele quer ser feliz constantemente. Ele quer ser feliz consigo mesmo. E ele não quer usar coisas que deixam ele feliz e ele só sente felicidade. Ele quer ser feliz naturalmente. Coisa muito legal. Cara, Steven Universe é muito bom, mano. E quando a Blue percebe que não conseguiu ajudar o Steven ela manda ele diretamente pra White que seria mais a parte mental. Então, mais uma vez eu repito que Steven Universe tem essa divisão bem clara agora. Tem o físico, o sentimental e o mental. E quando o Steven chega pra ver a White a White fala que chegou, acabou de chegar, né? De uma missão que ela estava indo de planeta em planeta ouvindo gems menores, gems inferiores. Então, ela ainda tem essa ideia de gems inferior. Mas, não exatamente. Ela pode estar se referindo às gems que não foram ouvidas historicamente. Então, gems, por exemplo, de baixo cargo. Pérolas, pebbles, topazes. Gems que historicamente tiveram um baixo escalão. Eu realmente vi muita gente falando que a White ainda tem esse pensamento antigo e tudo mais. Mas não foi exatamente isso que ela quis dizer. Não é que ela considera aquelas gems com pouca voz ou gems menores. Ela só sabe que historicamente elas foram excluídas e ela quer dar vez pra essas gems. E pra variar, os poderes da White Diamond também estão funcionando no reverso. Mas dessa vez, literalmente no reverso. Antes, ela controlava outras gems. Agora, não é isso. As gems controlam ela. E eu fiquei tipo, mano, não quer que isso vai ajudar. Mas, no caso do Steven, foi muito meio específico e realmente tinha um pouco de lógica. Ele se vê. Ele vê sua mente em outro ser. se reconhecer e tudo mais. Como a própria White diz. Era bom você conversar consigo mesmo. Até porque ninguém no universo iria entender os seus problemas. Já que ele é meio humano e meio gem. Só existe ele dessa forma. E ela diz ainda mais claramente. Ele não é só um meio humano, meio gem. Ele é um meio humano, meio diamante. E é justamente isso que ele vê quando entra no corpo da White Diamond. Ele vê ele como diamante. E ele não quer ver assim. Assim como a gente falou lá no começo do episódio, a Jasper enxergou o Steven como sua diamante. E o Steven, como tá querendo se encontrar, ele não queria se encontrar como uma diamante. E acabou que mais pra frente no episódio, acontece a mesma coisa. Ele se enxerga como diamante. Tudo bem que ele tava no corpo da White, e a White literalmente é uma diamante, mas o psicológico do Steven foi muito influenciado pelo que ele viu. E cara, essa parte que o Steven começa a surtar por estar enxergando ele como uma diamante, eu achei muito pesada. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando o Steven começa a controlar o corpo da White Diamond, ele só deseja uma coisa, quebrar a gem dela. Tanto é que no fim, ele meio que controla a White pra bater a sua testa, que é onde fica a sua pedra, em um pilar. A gente não sabe se ia quebrar ou não, mas o Steven também não sabia. A gente vê que claramente ele tava fazendo isso com a intenção de machucar. Cara, isso foi muito pesado. E é interessante como o Steven tá ficando louco com isso. A gente vê que ele, além de se sentir pra baixo, não saber quem ele é, ele também deseja vingança. E vingança contra quem, exatamente? Depois que eu assisti o episódio, eu percebi que eu fiquei com essa dúvida. Tipo, caramba, ele não tem por que se vingar das diamantes. Tudo bem que elas já fizeram muitas coisas ruins. E aí a gente vê o Steven pensando em cenas do passado e tudo mais. Mas ele sabe que as coisas mudaram, ele ainda tem essa racionalidade. Ele também não quer se vingar da Jasper ou da Spinel ou de vilões antigos ou algo do tipo. Não faz sentido ele querer se vingar dessa forma. Então, de quem será que o Steven tá querendo se vingar? E a resposta pra isso, meus pequenos gafanhotos, é dele mesmo. Cara, pensa nisso. A gente tá vendo o Steven vs. Future uma grande diferença, um contraste muito grande entre o Steven humano e o Steven Jim. E a gente sabe que o Steven, justamente por causa desse contraste, ele não consegue se situar, ele não consegue descobrir quem ele é exatamente. Porque tudo que ele fez na vida dele foi em cima do Steven Jim. Então, agora que não tem pra que o Steven Jim meio que fazer as coisas, porque as coisas já estão resolvidas, ele se perdeu, ele não sabe mais quem ele é. Tanto é que o Steven só começa a falar de vingança, propriamente dito, quando ele se vê Jim na diamante branca. Então, ele enxerga, ele jama e fala, cara, eu tenho que me vingar disso, é culpa de você, eu jame, que isso tudo tá acontecendo. A gente também vê um pouco disso, dessa mentalidade de vingança do Steven, lá no último episódio também. Quando a gente vê que o Steven fica revoltado pelo Greg não gostar da vida de humano dele, ele falou, cara, eu queria ter crescido como uma vida humana, eu cresci em uma van, eu cresci com pessoas mágicas. Então, tipo, a gente já vê que isso tá sendo construído há um tempo, a gente vê que o Steven não consegue conversar com o Manos, igual naquela vez que no episódio Bismuth Casual, que ele tava lá com a Connie e os amigos dele, ele não sabia conversar. A gente já viu isso um pouco mais antes, quando ele não sabia dar contraste à sua mãe Pink Diamond, à sua mãe Rose e a ele, quando tava lá com as Rose e tudo mais. Então, é uma coisa que já tá sendo construída desde o início do Steven vs. Future, e a gente só foi sacar no final, quando a série foi anunciada, o seu cancelamento, no caso. E, mano, quem sabe essa vontade, essa vingança que tá surgindo dentro do Steven, não ocasiona algumas coisas. Por exemplo, a parte de ele se desfundir da parte humana. Cara, imagina se isso acontecer. A gente não sabe se o Steven ia morrer de verdade. A gente viu ele muito, muito fraco. A gente não viu ele à beira da morte. Apenas, aparentemente, ele estava à beira da morte. Mas não era nenhuma certeza que o ele humano dele iria morrer. Mas a gente sabe que o ele humano e o ele de ele não vivem separados. A gente vê claramente que um fica fora de controle e o outro fica completamente fraco. Não tem como o Steven viver sem a sua Jam. Então, mano, com certeza, o vilão final, que é esse monstro que a gente vê na abertura, vai ter alguma coisa a ver com o Steven Jam e o Steven humano, ou só o Steven. Caramba, isso foi muito profundo, na verdade. Eu até pensei por um momento, assistindo esse episódio, que quando o Steven entrasse no corpo da White, ele ia sair do controle e a White iria se transformar naquele monstro. Ou então, ele ia se transformar naquele monstro naquele momento. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que o Steven tenta quebrar a pedra da White contra um pilar, ele sai do corpo da White e começa a correr e vai embora. Mais uma vez, recusando ajuda, porque ele não viu ajuda em lugar nenhum. Ele não viu ajuda com os humanos, não viu ajuda com as Gems e não viu ajuda com as Diamantes. Pra onde será que ele vai agora? Agora, realmente, eu não faço ideia pra onde ele vai. Porque no último episódio, a gente até tinha noção que, quando a gente viu a Sneak, no caso, a gente tinha noção que o Steven ia pra Homeworld, até porque a gente já sabia os nomes dos episódios. Mas, nesse caso, tá meio em aberto pra onde ele vai. Quem sabe ele vai pra um planeta isolado pra se conhecer ou algo do tipo ou poder destruir a vontade e as coisas. E quem sabe essa vontade de destruir as coisas, porque a gente já viu que o Steven meio que se sente à vontade de destruir as coisas, né? Lá com a Jasper e tal. E quem sabe essa vontade de destruir as coisas começa a crescer e ele começa a se transformar naquele monstro destruidor de mundo, sei lá, que aparece lá na abertura. Cara, é sério. Essa cena do Steven controlando a White como se fosse uma marionete foi muito pesada. Eu, no primeiro momento, vi como se ele estivesse controlando a White, mas depois de um tempo, eu comecei a enxergar de outro jeito. Eu comecei a enxergar o Steven humano controlando o Steven Jam. E isso foi muito complexo de se pensar. E foi justamente por isso que eu vim trazer esse vídeo. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. O que é que realmente representou aquela série. Lembrando que pra gente pensar nisso, a gente tem que levar em consideração todo o Steven Universe Future, todos esses 17 episódios. Cara, esse episódio foi muito legal, na minha opinião. Ainda tem uma coisa sobre ele que eu não comentei, que é sobre os experimentos da Yellow, ou tudo mais. Eu acho que daria um vídeo muito bom sobre isso no futuro. Quem sabe depois que a gente ver o Steven Universe Future acabar. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante e que deveria ser bem explorada. Esse episódio também teve várias referências. Sempre que aparece a Spinel, tudo bem que ela só apareceu do filme nesse episódio. Mas sempre que a Spinel tá em cena, tem alguma referência legal. Nesse episódio eu vi muita referência ao Sonic, a ele correndo, a ele virando uma bola. A Spinel vira uma bola igual ao Sonic. e ela corre igual ao Sonic em um momento. Então, mano, é muito bom a Spinel. Eu gostei muito de ver ela nesse episódio. E esse episódio eu achei muito legal porque também mostrou um pouco de como está o meu World hoje em dia, que agora é uma democracia, aparentemente. Que as coisas da Era 2 e Era 1 viraram museu, viraram história. Apesar de só se passarem dois anos e para as gems, dois anos é praticamente nada, né? Foi legal também a gente ver que a Yellow tá fazendo experimentos, tá querendo mudar a sua forma de pensar. Tudo bem que ainda não tá muito bem certa, como eu falei, né? No caso da Blue também tá assim. Ela ainda tá fazendo tudo muito forçado. Ela não quer que as gems se sintam melhores por si mesma. Ela só quer dar a sensação de felicidade para as gems. Uma coisa ainda que vai ser tratada, eu espero, mas que ainda não tá perfeita. E a White, né? Que tá por aí viajando por planetas e vendo gems com, como a gente já falou, com pouca voz nas antigas eras e que agora tá tendo mais voz. Tá sendo vista como verdadeiras gems. Cara, isso é muito legal, cara. Olha só quanta coisa a gente viu em só um episódio. Mano, foi muito bom isso. Eu particularmente gostei muito desse episódio. Eu acho que foi o melhor da temporada até o momento e vamos ver o que os episódios finais nos aguardam, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, foi bem rápido. Eu só toquei o episódio aqui e comecei a falar sobre ele, sobre o que eu lembrava e tal. Se você gostou desse formato, fala aí nos comentários e fala o que vocês acham que representou as coisas que eu trouxe aqui no vídeo pra gente falar, beleza? O que você achou do Steven falando com ele mesmo no corpo da White? O que você achou daquela parte dos experimentos da Yellow que eu comentei? Eu não comentei exatamente como foi, mas eu comentei por cima como é que eu enxergo aquilo, como eu acho que tem uma coisa complexa por lá. E comenta também se você enxergou isso da Yellow e da Blue representarem tipos de drogas, né? Drogas alucinógenos e drogas que mexem com o seu corpo físico. Mano, comenta isso aí também que eu vou achar muito interessante. Eu vou estar lendo nos comentários de vocês e lembrando que eu não sei quando é que esse vídeo vai estar saindo, mas pelo menos na segunda-feira vai ter live. Eu não sei se vai dar tempo de editar isso até segunda-noite, mas teremos uma live se você está assistindo esse vídeo. Teremos uma live mais tarde, pós-crédito, comentando sobre esse episódio e vamos ver o que vocês têm a dizer ao vivo. Vai ser bem legal isso, vai ter uma interação bem legal. E lembrando que eu vou estar lendo nos comentários aí de baixo, beleza? Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like se você gostou do vídeo pra apoiar e divulgar esse vídeo aí pelo YouTube é fora e eu vejo vocês no próximo vídeo e na próxima live. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!